o personagem lá, todo fantasiado, de ziplock, bagunha, e eu achando que era uma espiga de milho. Aí eu não tive demora. Fui perguntar a ele, tá fantasiado, é uma espiga de milho? Aí ele, não, é ziplock. E no ponto, o diretor desesperado, né? Rodrigo na TV aberta vai estar incentivando a galera a pegar um... Rodrigo, muda, muda, Rodrigo, sai dele, sai desse personagem. Tudo fica com o ponto lá ouvindo, né? Nos ao vivo fica. Aí, ou seja, rolou uma coisa e o cara já falou, sai, sai daí. Ou sai ou estica, né? Dependendo de como esteja rendendo, né? O resultado, a audiência e tal. É desesperado, sai daí agora. Sai daí, Rodrigo. Uma recalma. No da pica do galo tinha ponto? Tinha também. Meio irmão, e aí? O que é que tu ouviu naquela hora? Não, na hora você não sabe nem o que vai falar. Eu acho que nem o diretor tá preparado pra ouvir uma resposta daquela. Agora veja, veja se vai dar certo com todo o meu respeito aos nossos produtores e diretores lá do programa da TV. Mas vai colocar o repórter pra no fim do galo da madrugada. Quer dizer, do galo não, né? Já no fim do carnaval, na quarta-feira de cinzas. E lá pra mostrar o galo que vai ser desmontado já já. E entrevistar as pessoas que tão saindo do arrastão do frevo às cinco da manhã, depois de terem virado a noite toda. Tu acha que vai dar certo uma entrevista como essa, pô? A galera já mamada já da noite toda. Não tô vendo o que tu faz. Eita, essa vai se arrepender, amor. Quando ela tiver sóbria, vai ser uma luta, viu? E olha que agora, esse ano, foi que eu vim saber quem era essa personagem, viu? Essa entrevistada. Só que eu não tive coragem de falar com ela, não. Assim, uma pessoa da cidade, ela é do interior da Paraíba. Ah, é? É, ela não é daqui, não. Pensei que era daqui, velho. Não, ela é do interior da Paraíba. E aí, por muito tempo, eu fiquei com maior curiosidade, assim, querendo saber quem era a personagem lá da Pica do Galo. E sem saber, sem saber, até que um dia um cara falou, Rodrigo, tu sabe quem é essa mulher que tu entrevistou? Não, não tenho nem ideia. Ela é daqui da minha cidade, ela trabalha em salão de beleza, alguma coisa assim. Olha o Instagram dela, fala com ela. Aí, mandou pra mim. Aí, eu fui olhar, era fechado o Instagram dela, mas não tive coragem de falar com ela. Será que ela vai ver isso aqui? Rapaz, será, hein? Se tiver vendo, comenta aí. A gente deixou, né? A gente trouxe alguns vídeos. Vou, tá aqui. Eita, eu vou mandar pra Carlinhos, Carlinhos. Eu tô com uns vídeos aqui. Eu vou mandando, a gente vai conversando aí. Eu mando na hora que a gente assiste esses vídeos, vai ser legal. É. Eu ia, eu ia... Pô, eu ia perguntar, ah, assim, do... O que é que faz uma pessoa dizer assim, eu vou eu vou tipo a pica desse galo, do galo da madrugada, não. Que resposta inusitada do caramba. Surreal o negócio desse. Nesse aí, o diretor nem falou nada no ponto, porque ninguém esperava, né? Teve nem tempo. Na hora mesmo, eu já saí dela, né? Tu já cortou na hora. Eu percebi que eu acho que tu... Quando tu cortou, tu já foi... Eu vou chupar a pica daí, tu já sai tirando. Aí depois, desse galo... Quando tiver sóbria, vai ser uma luta essa daí, viu? A gente tem que estar muito rápido hoje pra essas situações, assim, né? Porque... Eu acho que a amiga nossa, Bianca, Bianca da Globo, Bianca Carvalho, ela diz que o Alvivo é feito pra dar errado. Quando dá certo, graças a Deus. Pronto, aí é fora da cura. Porque normalmente no Alvivo vai ter alguma coisinha. Sempre tem um entrevistado que ou às vezes não quer dar entrevista. Quantas vezes eu já levei até xingamento na hora de tentar entrevistar alguém, assim. Tipo, o cara lá no lagamento da Presidente Kennedy. Mó ouvindo o que eu tava falando e como se quisesse participar, né? Pronto pra falar. E eu achando que ia ser aquela fala revoltada, né? Da gente levando água de lama lá. Quando cheguei pra entrevistar, que botei o microfone, ele vá tomar naquele canto. Dei um tapo assim no meu microfone e eu... E ele esperando, assim, de boa. Esperando, como se estivesse, assim, participando, né? Mas foi a segunda vez que aconteceu esse tipo de situação. Teve uma vez que eu tava num protesto na BR-101, ali por moradia, perto do barro, e tinha uma senhora que ela não saía de perto. E ela o tempo inteiro com aquela cara, que pra o repórter é a cara de que tô aqui disponível, pode me fazer a pergunta que eu vou responder. E ela bem séria, ela tudo que eu falava, quando eu falava um negócio mais contundente, assim, ela apoiava e tal. Quando eu fui botar o microfone, ela era muda, não falava. Eita. Pense no constrangimento. E eu, meu Deus, o que é que eu faço numa situação dessa? Boa pergunta. Aí você, né, sai dali e tal, mas o Ao Vivo é feito pra deixar a gente com saia justa. Caramba, mas será que...